Após uma visita realizada no mês passado pelos parlamentares do colegiado ao Rio Joanes no qual foi detectada uma série de irregularidades o presidente da comissão deputado estadual Marcel Moraes convidou a presidente do Ibama, Márcia Teles, para comparecer à reunião Percebemos que algumas empresas estão captando água do rio irregularmente e solicitamos ao Enema alguns requerimentos para que possa esclarecer esse fato o Enema recusou, o Enema disse que não sabia quais são as empresas um órgão fiscalizador não tem informação precisa quais são as empresas que captam água do rio e hoje aprovamos por unanimidade essa convocação de Márcia Teles do Enema para que ela possa esclarecer publicamente em uma convocação dos deputados quais as empresas que estão captando água irregularmente e também outras denúncias que estamos recebendo durante o semestre Outro assunto que movimentou o encontro foi o requerimento que o deputado estadual Fábio Souto enviou à Embasa Ele pede à empresa explicações sobre o aumento abusivo na tarifa da conta de água Nós fizemos um requerimento pedindo esclarecimento à Embasa em relação ao aumento de quase 10% que aconteceu alguns meses atrás Um aumento que nós consideramos abusivo Nós recebemos hoje aqui em mãos do presidente Marcel a resposta da Embasa Vamos ter uma semana para estudar essa resposta da Embasa e na próxima semana aqui nós vamos efetivamente nos posicionar E aí